Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E só parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu não pedaço o papo na cara do fraco Estrangeiro gozador Coca de coqueiro baixo Quando o engano se enganou São de dom, são vento São de homens de movimento Telo no tribunal Sumiu a mata dentro Foi pego sem documento No terreiro regional Pueira rara rara Pueira rara rara Essa feira capoeira rara rara Tô no pé de onde der Rara rara Verdadeiro rara rara Verdadeiro rara rara Não me impede de cantar Rara 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 Tô no pé de onde der Rara rara São de dom, dom, são vento Põe de homens de movimento Partelo no tribunal Sumiu a mata dentro Foi pego sem documento No terreiro regional Pueira rara rara Pueira rara rara Essa feira capoeira rara rara Tô no pé de onde der Rara 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 Verdadeiro rara rara Verdadeiro rara rara Não me impede de cantar Rara 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 Põe o assunto Verda rara 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 Põe o assunto processos Seguaba rara 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 rara